Você sabe do ratinho, a partir do ratinho? Que foi meu grito de socorro? Como assim grito de socorro? Porque tudo que eu vou fazer eu sou recriminada pela Simone. Você tem noção do que é passar vinte e tantos anos da sua vida sendo mandada a calabouca e não ser você mesmo? Você é você mesmo, Léo Dias? Ou você é um personagem? Alguns momentos eu tenho que engolir seco. Você é você mesmo ou você é um personagem? Eu sou eu, mas eu tenho que engolir seco às vezes. Mas eu... você quer mais? Quantos anos de carreira nós temos, Dai? Ele quer que eu engula mais. Você quer que eu engula mais. Eu não tenho vergonha de falar a verdade aqui não, meu irmão. Não tenho, Léo. E tu acha que eu tô me importando? Tu acha que eu não sou comparado o tempo inteiro com o Simone? Ai, a Simone é incrível. A Simaria é uma desgraça. A Simaria não presta. Que isso, Simaria? A Simaria não vale nada. Eu passei a minha vida inteira escutando isso. E não é as pessoas que me dizem, tá, Léo? Sabe quando é que as pessoas... Desculpa, isso eu tenho que discordar. Isso eu tenho que discordar. Amigo, olha pra mim. Só quem fala bem de mim é que... Esses últimos seis meses da minha vida, eu venho só observando, novamente. O que foi que eu disse a você? Eu vou só olhar... Só a pessoa que... Tá meio de maneira do seu relacionamento. E aí eu vou ponderando, olha. Vamos fazer assim, olha. Eu te respeito, você me respeita. Eu gosto de decote. Você não gosta, precisa da igreja. Essa conversa já existiu. Sim. Minha mãe sabe. Sim. Mas não para, não consegue parar. Bom, é isso. Não consegue parar.